Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite, nós estamos aqui, boa noite a Vanilda, boa noite para a Vá Mourão, boa noite para todo mundo que está chegando aqui conosco, vamos dar início à nossa semana de lives, a esse momento que é tão bonito, esse momento que nós, Ivan Reis, meu querido amigo, boa noite, tudo bom? Esse momento que nós procuramos trazer amigos muito queridos para oferecer uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de alento, que tanto tem nos ajudado a enfrentar esses momentos de transformação. Como é que estamos todos? Estamos todos bem? Vamos deixando aqui nos comentários como é que nós estamos atravessando tudo isso. Eu espero que os corações estejam, apesar da tempestade, que os corações estejam tranquilos. Meus amigos, antes de tudo, olha o Big Estel que chegou aí, boa noite, meu irmão, Ale Freitas também, boa noite. Meus amigos, antes de tudo, eu preciso fazer o pedido de sempre. Tenho aqui movimentado as nossas ações com base no que os Espíritos nos afiançam dentro de O Livro dos Espíritos. Os bons precisam deixar de ser tímidos. Portanto, momentos como esse devem ser compartilhados. Compartilhe, Luzinete, boa noite, que está chegando por aí. Compartilhe essa nossa live com os amigos. Apertem aqui o botãozinho, é um botãozinho fácil. Fica a 45 graus. Enviem para sua lista de contatos. Janise, querida irmã, boa noite, muito bem-vinda. Enviem para sua lista de contatos. Se eles estarão conosco ou não, é escolha deles. Mas nós precisamos deixar de ser tímidos. Nós vamos mudar o mundo através de um convite à mudança de atitudes, à mudança de comportamentos. Caso você esteja assistindo essa nossa live pelo nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir esse vídeo, compartilhando-o e acionando o sininho das notificações. O bem cresce quando nós deixamos de ser tímidos. E ó, muito engajamento, muita participação, muito coraçãozinho. Vamos aumentar a visibilidade desse momento pela rede social Instagram. Quem estará conosco na noite de hoje é o querido amigo Alisson Machado, que vai conversar conosco sobre esse tema intrigante, esse tema importante, esse tema fundamental, aparências e vazio interior. Edmar, meu querido amigo Adriana, sejam muito bem-vindas. Vamos compartilhar esse momento. Sem maiores delongas, nós vamos fazer a leitura inicial, que eu sempre digo, gostaria que ela contasse como uma prece, que nós estivéssemos com o pensamento elevado no alto e aí passarei a palavra ao nosso irmão, que vai desenvolver o tema. A mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, item 98, capas. Emmanuel, instruindo-nos. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 50. Pondera o benfeitor. O evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a benção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e mantos de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam o rosto à máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele, sem mais nem menos. Boa noite para minha mãe ouvida Emília, boa noite para todo mundo que está entrando, muito coraçãozinho, muita curtida, muito engajamento, compartilhem esse momento, vamos começar a nossa live. Eu já fiz o convite a você. Meu amigo André Pádua, seja muito bem-vindo. Paz em seu coração. Olá. Boa noite, Alisson. Tudo bom? Tudo ótimo, Ariel. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme ter você conosco. Acompanho-o sempre pela página do Centro Espírita Paulo Estevam, com o amigo Daniel Nascimento. As suas lições são preciosíssimas e hoje nós queremos que o nosso coração esteja recheado da sua bondade e do seu amor. Fique à vontade, meu irmão. Uma alegria estar aqui com vocês, viu? Uma satisfação muito grande, uma gratidão para o meu coração de poder estar aqui uma noite trazendo essas reflexões, né? Para contribuir com esse canal. Nesse momento tão importante para nós, onde nós estamos necessitados, né? Desses alentos, desse conforto que a doutrina espírita pode nos oferecer, sim, para lidar, né? Com esse momento, para viver essa fase, essa etapa que nós estamos enfrentando com essa conexão interior, né? Eu acho que é sobre isso que eu vou falar hoje, pois o que eu tenho visto são muitas pessoas se queixando de um vazio, né? Essa foi uma queixa de muitas pessoas que eu tenho ouvido na minha prática profissional, eu sou psicólogo, e também de pessoas conhecidas, de amigos, de pessoas do meu círculo, que agora, por estarem mais restritos, né? Nas suas atividades externas, por estarem privados, às vezes, do contato com familiares, do contato de poder vivenciar os lazeres, as atividades, né? Corriqueiras da nossa rotina, né? Então, muitas pessoas têm se queixado desse aspecto de, tô me sentindo vazio, tô me sentindo, tô sentindo um buraco, uma carência, uma falta de algo por dentro. Então, eu acho que as reflexões que a doutrina espírita nos traz podem contribuir muito para ampliar a nossa visão nesse momento que a gente está passando, em especial as reflexões da psicologia espírita, que eu gosto bastante, de Joana de Ângeles. É a nossa referência da noite de hoje, onde ela fala bastante sobre temas que eu acho que dizem respeito a esse tema que a gente escolheu para a noite de hoje, que é, neste livro, o Homem Integral. O Homem Integral, do espírito Joana de Ângeles, é a psicografia de Divaldo Pereira Franco, e ele é a referência principal da nossa reflexão da noite, que eu quero trazer algumas colocações desse livro. É uma obra extensa, com temas variadíssimos, e eu pincei algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente pensar nessa questão das aparências e do vazio interior, né? Então, o vazio é uma queixa que tem aparecido bastante, né? Como eu já vinha dizendo. E eu relaciono muito esta queixa com esse viver de aparências, ou viver muito focado na exterioridade. Vamos pensar no nosso momento coletivo, no nosso momento onde nós desenvolvemos tecnologias, onde nós desenvolvemos várias ciências, onde nós desenvolvemos vários instrumentos e técnicas, de modo que a gente pode vivenciar, por exemplo, esse momento agora, tendo mais contato uns com os outros, tendo uma possibilidade de conexão, tendo uma possibilidade de estar juntos. Então, a tecnologia externa, nós já desenvolvemos. As ciências, elas já caminharam bastante no sentido de nos dar um domínio do mundo exterior, do mundo da matéria, do mundo concreto. Mas o mundo interno, nós ainda estamos nos alfabetizando. A gente está bem no comecinho desse processo de educação para lidar com as nossas questões internas. Então, o que nós chamamos de questões internas na psicologia, né? As questões subjetivas, o que diz respeito à pessoa, os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus ideais na vida, os meus propósitos, as minhas emoções, a forma como eu reajo às coisas. E isso diz muito respeito a esse momento que nós estamos vivendo, pois muitos de nós, eu acho que a grande maioria que não está vivendo isso todo o tempo, passou por isso em algum momento ou outro, que é o estar mais à flor da pele, o estar com as emoções, estar mais sensível, estar mais, de alguma forma, emotivo, né? Então, isso eu acho que são questões que os temas de autoconhecimento, os temas que se referem a a gente se voltar para o mundo interior, eles são importantes agora, porque nós estamos sendo convidados, nesse momento de mais isolamento, de mais restrição, a olhar para dentro, olhar para o nosso mundo interno. e quantos de nós temos tido dificuldade de silenciar, de aquietar. Por estarmos muito voltados para a exterioridade, a gente fica com bastante dificuldade quando a gente tem esse tipo de convite. E é o que a vida está nos convidando agora. Esse momento de isolamento, ele nos convida a silenciar, a aquietar, a dar uma olhada no nosso mundo interno, a fazer essa volta para dentro. E aí as pessoas que não conseguem fazer isso, por motivos vários, tem pessoas vivendo desde questões de estarem mais expostas do que as outras devido à profissão, os profissionais da área de saúde, outras pessoas porque estão tendo que lidar com privações, com o desemprego, com questões de ordem material e de sobrevivência mesmo, o que traz bastante aflição. Ou, às vezes, um ente querido que está passando por uma situação, onde está contaminado, enfim. Todas essas questões nos afligem. E aí, quem não tem a habilidade de se voltar para dentro e buscar essa conexão consigo, fica mais desesperado. Eu percebo que aí eu fico me sentindo sem eixo, sem norte, para poder lidar e perceber como eu vou me posicionar à frente ao que me acontece. Então, aí as emoções ficam desorganizadas e aí a gente fica meio perdido de como vou lidar, com o que está me chegando, com o que está me acontecendo. Então, eu tenho percebido que essa dificuldade de parar e de voltar para dentro é porque muitos de nós estão sempre habituados nesse desenvolvimento no exterior, nos aspectos da vida material, nos aspectos dos papéis que nós exercemos na nossa vida, não só no aspecto da matéria, mas, digamos assim, eu estou focado naquilo que eu desempenho, na minha profissão, na minha função, na minha família, nos meus cargos, nas minhas funções que eu tenho, nos grupos que eu participo, nas minhas funções no centro espírita e agora nós estamos privados de tudo isso. Agora é meio que um convite assim, você com você mesmo e é isso. E olha para você. Então, esse é o convite desse momento e justamente por termos dificuldade de fazer isso, aí dá essa sensação de vazio, essa sensação de estar faltando algo, essa sensação de insatisfação, essa sensação de frustração. Mas é um convite para nós olharmos o que eu estou fazendo com a minha vida, que sentido eu estou dando para a minha vida, como eu tenho ocupado o meu tempo. Eu acho que são perguntas bacanas para a gente, nessa oportunidade que a gente tem de se voltar para dentro, são perguntas importantes de fazer. Da forma como eu tenho ocupado o meu tempo, eu tenho priorizado coisas que são secundárias ou eu tenho me voltado para o que é essencial para mim? É uma pergunta importante da gente se fazer, porque muitas vezes nós passamos meses, anos, dedicados a questões que são transitórias, não que nós vamos negligenciar o cuidado com a matéria, o cuidado com o corpo, o cuidado com as obrigações aqui terrenas, mas elas são transitórias. E pensando nós na condição de espíritos mortais, a gente precisa cuidar do transitório, sim, mas a gente não pode perder de vista o essencial. E o que é essencial? O que é essencial é essa consciência de cultivar o nosso espírito. Isso é o que nós vamos levar daqui, cultivar o nosso espírito, cultivar a nossa consciência. Então, a falta dessa consciência, que a Joana de Ângeles chama de uma falta de uma consciência de amplitude, ela chama isso dessa consciência idealista, que é uma consciência que amplia a nossa visão. A falta dessa consciência enquanto homem integral, que é o título desse livro. Um homem que está por inteiro, não focado apenas em um dos seus aspectos, focado apenas no seu ego, no seu eu, nos cuidados do seu corpo, mas um homem que se vive por inteiro, uma mulher que se vive por inteiro. A Joana de Ângeles está nos convidando assim. A falta dessa consciência idealista, essa consciência que mira um alvo maior, que olha para a vida de um jeito maior, a falta disso nos deixa esvaziados. Aí a gente fica buscando, buscando e buscando metas exteriores, conquistas, materiais, títulos, status. Aí a gente fica rodeado de coisas, rodeado de pessoas, sem profundidade. E aí agora, como a gente foi tirado de todas essas coisas tão mais externas, essa falta de profundidade está muito evidente. Muitas vezes as pessoas falam estou sentindo um vazio. Sim, o vazio já existia antes. O vazio não é novo. Agora ele está evidente. Agora isso veio à tona. Isso emergiu. Porque nós estamos mais privados do contato. E como seres gregários, nós sabemos na psicologia a necessidade que o ser humano tem de contato. A necessidade que nós temos de relação. de estar em relação com o outro, de sermos reconhecidos, de ter alguém que te olha e te enxerga, e que te vê, e que interage com você. É uma necessidade da condição humana. Então, agora que nós estamos lidando com tantas privações, ou quem não está totalmente privado, mas tantas limitações na nossa rotina normal, toda a nossa rotina vai ter que ser renovada. Nós vamos precisar olhar para essas rotinas que foram estabelecidas. E quantas das rotinas que nós vivemos estavam a serviço de atender a uma aparência, a uma imagem social. Ocultando esse vazio. Então, quantas das nossas buscas eram para ser bem visto? Era para ser querido pelas pessoas? Era para ter algum bem material? Ou para ostentar alguma conquista, seja no sentido de viagens, de cultura, de aquisições, de títulos? Quais dessas coisas eram as aparências que nós estávamos buscando? E aí, o meu convite para nós hoje é que cada reflexão dessa é uma oportunidade da gente se olhar. Então, a reflexão da noite não é para a gente pensar assim Ah, eu acho que o fulano da minha família ou meu amigo ou meu companheiro vive de aparências. Não. É nós nos voltarmos para nós mesmos e pensar quando, às vezes, eu me sinto vazio? Quando parece que a minha vida está meio sem sentido? E também, como ou quando tem sido a minha vida de uma forma que eu tenho vivido dessas aparências? O que eu tenho sustentado enquanto aparências? Eu acho que é uma reflexão para nós, não para que a gente se coloque isento assim, disso, no sentido de eu não vivo isso, eu não vivo assim, eu... Porque, na verdade, socialmente, nós fomos sendo treinados e aprendendo na nossa educação o que nós deveríamos fazer para ser bem vistos, para serem aceitos, para serem amados. Nós fomos aprendendo várias estratégias e, muitas vezes, para lidar com essa falta de dentro, eu vou sustentando alguns comportamentos, eu vou me apoiando em algumas coisas. Então, algumas pessoas vão se apoiar em alguma compulsão, por alguma substância, por algum vício, algum excesso, algumas pessoas vão se apegar em pessoas, algumas pessoas vão se apegar em comprar, algumas pessoas vão se apegar na virtualidade, nos jogos ou na internet, enfim. Cada pessoa vai ter a sua maneira de preencher os seus buracos. Mas, olhar para isso é uma oportunidade agora. Com o que que eu tenho colocado nos meus vazios? O que que eu tenho feito para tentar preencher isso? Porque essas coisas que eu falei, elas são transitórias. As pessoas na nossa vida são transitórias. Os laços de afeto, não. Mas, as pessoas podem se afastar e se separar momentaneamente. Nós vivemos isso agora, muita gente sem poder se encontrar. Muita gente, às vezes, tendo que lidar com o desencarno de um adquirido. Então, as pessoas são transitórias. Os cargos, os títulos, as conquistas materiais são transitórias. O que permanece conosco somos nós mesmos. Aquele com quem nós devemos conviver pela eternidade é o nosso próprio espírito. Os outros seres, eles vão passar, eles vão chegar e partir da nossa vida. Então, nós vamos precisar aprender a conviver com a gente. Mas, dia menos dia, essa convivência consigo mesmo, esse olhar frente a frente no espelho da alma, ele vai precisar acontecer. E aí, eu tenho percebido que quando nós nos queixamos, ou quando eu mesmo me queixei disso em algum momento desse confinamento, era porque muitas vezes eu estava com dificuldade de ficar na minha própria companhia, que é o que nós temos, de fato. Ficar na nossa própria companhia e aprender a desfrutar isso. Então, é necessário uma educação interior, uma educação voltada para o interior, para que a gente consiga, nesses momentos, aprender a se aquietar, aprender a se conectar consigo mesmo, para que a gente possa, sim, como a Patrícia está dizendo aqui, nos conhecer melhor. O autoconhecimento, ou nas palavras da Joana de Ângeles, esse autodescobrimento, esse descobrir-se, é, na contemporaneidade, um dos nossos maiores desafios. É um desafio se conhecer, se olhar, se perceber, e se perguntar, tudo bem, como diz na questão 919, que fala do autoconhecimento, como eu agi no dia de hoje? Aí eu vou começar a pensar, com quem que eu agi mal? E aí eu vou olhar para mim, e vou me perguntar, tá, eu agi mal com tal pessoa. Por que eu agi assim? O que foi que me motivou? Essas perguntas é o que vão me planificar. Esse voltar para dentro, esse movimento da minha consciência voltar para si mesma e se perceber, é o que vai me deixar cheio. É isso que preenche o vazio. a Joana de Ângeles nos aponta assim, ó. Na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade, que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada propiciadora do autoconhecimento. E como ela fala da reflexão e demorada, eu quero apontar para essas duas coisas. porque a reflexão não é algo que alguém nos dá. A reflexão é algo que a gente se faz, são as perguntas que cada um de nós faz a si mesmo. A nossa consciência tem todas as leis divinas inscritas nela. As leis divinas estão em nós. Então, na nossa consciência nós temos as respostas. Se nós fizermos esse mergulho interno, nós vamos perceber quando eu agi bem e quando eu agi mal. Quando eu passei dar conta, quando essa forma de agir não está fazendo bem para mim ou não está fazendo bem para o outro. Nós temos no nosso interno algo que vai nos sinalizar. Se a gente tiver ouvidos de ouvir essa sinalização. Se a gente tiver um tempo de parar e fazer esse balanço interno, como recomenda a Santo Agostinho na questão 919. Eu vou precisar reservar um tempo para me fazer essas perguntas. E mais do que olhar o que eu fiz, é perceber o que me levou a fazer isso. Quais são as minhas características, as minhas tendências que me levam a agir sempre desse jeito. E isso não é ninguém que vai nos dizer. A mudança é de dentro para fora. Então, não é repetir ou copiar indicações ou comportamentos de que alguém me disse como eu devo ser. porque senão nós vamos manter mais as aparências. Eu ainda não me transformei internamente. Aí, vamos supor que eu seja uma pessoa orgulhosa, eu vou criar uma aparência de uma pessoa humilde, eu vou ter uma fala de pessoa humilde, eu vou ter uma postura de pessoa humilde, eu vou ter uma casca de pessoa humilde, quando na verdade ainda tem orgulho ali. Se nós fizermos a mudança apenas no plano dos comportamentos, sem que mude dentro, e a mudança dentro é só a partir do autodescobrimento, é só a partir de quando eu vou me aprofundando nessas perguntas. Quando eu posso aprofundar nessas perguntas, eu vou perceber que a Deus ninguém engana, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no item da fabilidade da doçura. As aparências podem mostrar alguma coisa, as aparências podem mostrar coisas boas, coisas bacanas. Mas a Deus, ao nosso Deus interno, a essa nossa verdade interior que é Deus, nós não podemos enganar. Então, muitas vezes, nós aprendemos alguns jeitos de evitar reconhecer as nossas mazelas, evitar reconhecer os nossos defeitos, evitar reconhecer o quanto ainda somos vaidosos, orgulhosos, arrogantes, autoritários, impacientes, e a raiz de todos esses males, egoístas. Egoístas. O egoísmo é a nascente de todos os outros vícios. Na questão 913 diz isso. O egoísmo é a nascente de todos os vícios. Se a gente olhar bem e procurar o egoísmo dentro de nós, não é aquele egoísmo só que a gente fala, ah, eu não sou egoísta porque eu compartilho as minhas coisas, eu divido as minhas coisas. O egoísmo que está sendo falado para nós no livro dos espíritos é muito mais profundo que isso. É a nascente de todos os vícios. Se nós procurarmos e olharmos quando eu estou sendo egoísta, quando hoje eu fui egoísta com alguém, nós vamos achar. Se a gente procurar, a gente acha, porque nós ainda somos tomados por essas questões da nossa inconsciência. Então, esse movimento de se voltar para dentro vai alargar o nosso horizonte existencial. Quantos de nós passamos uma vida para satisfazer as necessidades do nosso ego atormentado? O egoísmo, a palavra egoísmo, é um ego que está exacerbado, um ego que está doente. E quantas vezes pelo nosso ego doente, a gente tem necessidade de ser visto, de ser aplaudido, de parecer melhor e superior aos outros, isso é vaidade. Quantos de nós, no nosso egoísmo, não aceitamos a outra pessoa ter mais do que nós mesmos, ter mais sucesso do que nós mesmos, isso é inveja. Quantos de nós nos portamos como reis ou rainhas, achando que o mundo tem que abrir alas para a gente passar, e nós não toleramos esperar ou lidar com algumas questões que são da nossa vida aqui, e nós achamos que tem que ser do meu jeito, e eu não aceito que seja de outro, isso é arrogância, autoritarismo. Em todas essas questões que eu estou dizendo aqui, vai haver o egoísmo, esse ego que está em excesso, esse ego que está lá acima. Então, quando eu vou falando, e nós vamos, não reconhecendo no vizinho, não reconhecendo no marido, não reconhecendo no outro, mas reconhecendo em si mesmo, fazendo esse mergulho para dentro e reconhecendo, nossa, eu ainda tenho isso, nossa, hoje eu ainda agi assim, nossa, olha aqui o meu ego querendo se sobressair, nossa, olha aqui eu querendo ficar por cima, olha eu querendo ter razão, não aceitando às vezes o tempo do outro e querendo que seja no meu tempo, no meu ritmo, do meu jeito, quanto mais eu vou me aprofundando nessas questões e aí eu vou tendo consciência disso, eu vou reconhecendo as minhas imperfeições, eu vou baixar bem a bola, né, assim, quando a gente vai reconhecendo essas coisas, a gente baixa a bola mesmo, o nosso ego desce desse trono, desse lugar no alto, às vezes de se sentir melhor, porque se a gente pode criar aparências e a gente cria muitas, às vezes nós criamos umas máscaras de eu perdoei, eu fico tranquilo, eu estou me sentindo tudo bem, quando na verdade não está, aí a boca está falando às vezes uma coisa, está saindo mel e lá dentro não está mel, lá dentro tem outros sentimentos que às vezes não foram olhados, se eu tenho esse movimento, se eu tenho essa coragem, que é uma coragem de olhar para dentro, de mergulhar para dentro, fazer essas perguntas para a minha consciência, fazer essas perguntas que no método está no cerne da transformação moral espírita, esse método de se voltar para dentro, esse método que os espíritos nos lembraram do conhece-te a ti mesmo, se eu começo a fazer mais isso comigo, eu não vou me colocar acima do outro, melhor do que o outro, eu vou entender, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo vivendo o mesmo processo, aí sim eu começo a ficar mais tolerante, mais paciente, mais disponível, mais próximo, como um processo natural, que vem desse descer de um lugar de prepotência, de arrogância, de orgulho, que o orgulho e o egoísmo são os que anulam muitas das nossas virtudes, então eu estou trazendo esse processo porque o remédio que a Joana de Ângeles traz para nós como cuidar desse vazio interior ou sair de uma vida tão focada em aparências, está no desafio de se descobrir, no desafio de olhar para si mesmo e se fazer essas perguntas, aí ela diz assim, lentamente são retiradas as aparências do conveniente, do social, do agradável, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça, para que o homem se torne o que realmente é. Olha o que ela está nos contando, muitas vezes nós nos sentimos vazios porque a gente está vivendo uma farsa, nós estamos vivendo como na leitura inicial que você trouxe, cobertos de capas e aquilo que nós realmente somos fica escondido em algum lugar. Aí nós não sentimos amados porque as pessoas estão amando a imagem que elas têm de nós ou a imagem que nós projetamos. Nós não sentimos amados porque elas estão nos amando porque nós fazemos aquilo que é esperado. Mas o que eu sou de fato? O que é a minha essência? O que é a minha identidade? Se eu vou vivendo muito focado em papéis, se eu vou vivendo focado apenas em corresponder a esses ideais de uma sociedade que é bastante doente, se eu vou vivendo isso, eu vou me sentir bastante esvaziado. Eu vou me ficar rodeado de gente, eu vou ficar rodeado de coisas, mas eu não vou ter liberdade de ser o mesmo. Isso dá um vazio tremendo. Eu posso ter status, eu posso ter títulos, eu posso ter dinheiro. O vazio de não ser você mesmo, nada dessas coisas preenche, porque eu sempre vou estar numa ânsia de procurar alguma coisa. E quantos de nós temos estado ansiosos porque tem que fazer alguma coisa e eu não dou conta de ficar um pouco comigo? Eu tenho que estar procurando algo, eu estou correndo atrás de que? Eu nem sei. Então o convite agora é que nós olhemos o que eu estou fazendo com a minha vida e com o meu tempo? Que sentido que tem que estar aqui para mim? E essa é uma pergunta muito complexa porque é uma pergunta grande. Uma pergunta grande a gente não responde assim, agora eu vou me fazer a pergunta, qual o sentido da minha vida? E vai baixar aqui em mim o sentido da minha vida? Não vai. Ele vai sendo descoberto, ele vai sendo desvelado. Mas se eu perguntar a cada dia, a cada noite, como recomenda Santo Agostinho, o que eu aprendi hoje? O que eu vivi hoje que eu posso fazer melhor amanhã? Com quem que eu não agi tão bem assim? Se eu me fazer essa pergunta algumas vezes, numa sequência, eu vou ter mais condições de ir percebendo. Nossa, eu acho que o sentido da minha vida está em tal coisa. Porque eu sempre estou sendo chamada a olhar para esse assunto, essa situação está se repetindo, esses temas sempre aparecem na minha vida. Então, acho que o que eu vim aprender é isso. Então, isso vai clarear o meu sentido, o meu propósito de estar aqui. Se eu for viver para sempre atendendo ao que esperam de mim, ao que querem de mim, ao que foi estabelecido socialmente que é bom, o que é legal, o que é bem visto, o vazio e a frustração vão acompanhar. o vazio e a frustração vão nos acompanhar, com certeza. Porque nós vamos ter tudo, mas como diz a Joana de Angeles, menos a liberdade de ser quem nós somos. Então, esse convite da noite, de hoje, é para que a gente reserve um tempo para esse cultivo de dentro, para esse cultivo interno, porque quantas coisas nós temos vivido que estão num excesso de parecer feliz, parecer bem sucedido, parecer bom. E o que nós parecemos ser é uma coisa, mas o que nós somos é outra. E quantas vezes está distante, eu tenho que sustentar um sorriso quando, na verdade, o que eu estou sentindo é tristeza. Eu tenho que sustentar uma aparência de calma quando, na verdade, eu estou enraivecido por dentro. Eu tenho que sustentar um otimismo quando, na verdade, eu estou me sentindo sem fé e triste. E aí, quando a gente pode olhar de verdade para o que a gente está sentindo, com honestidade, com honestidade, ser honesto pelo menos com a gente mesmo, porque tem algumas pessoas que elas mentem até para si mesmas, e eu me incluo nessas pessoas, quantas vezes nós negamos, a gente fala, não, não estou sentindo isso, não, não, nem queria, não, eu não estou sentindo mais tal sentimento, e a gente vai escamoteando, vai escondendo, vai se defendendo de algumas dores. Quanto mais eu faço isso, mais distante eu fico de mim, e mais vazio eu fico. Mais vazio eu fico. Quantos de nós, às vezes, em ideais de espiritualidade, já nos colocamos num lugar como se nós já estivéssemos ter que estar prontos? Eu olho para o que diz no evangelho, no homem de bem, ou num livro como esse, do homem integral, da Joana, e aí eu já vou me colocando nesse lugar de, não, mas isso eu não tenho mais, ou esse defeito eu não tenho, isso eu dou conta, isso eu já faço, porque às vezes eu já consegui fazer no fora, no externo, no comportamento. E coloco, às vezes, que o problemático é o meu marido, que o problemático é a minha esposa, que o problemático são os meus filhos, que quem precisa melhorar é o outro. O trajeto de auto descobrimento é pra gente. O recado que eu tento trazer pra nós hoje é assim, se nós estamos sentindo vazio, se nós somos acometidos dessa melancolia, dessa falta de sentido, nós vamos precisar olhar que significado que eu dou pra minha vida. Onde que eu fui me reduzindo a uma coisa só? Onde que eu fui me reduzindo a ganhos, a status, a bens, a papéis? Onde eu fui me pequenando? E aí, como diz a Joana de Ângeles, quando a gente se é pequeno, a gente se desumaniza, que eu ficar restrito a um pedacinho do que eu sou. E eu não vivo, às vezes, outras coisas, outros sonhos, outras aspirações. Ela nos diz assim, é como perder o endereço de si mesmo. E, às vezes, nós não habitamos em nós mesmos, nós perdemos o endereço. Nós ficamos, às vezes, perdidos desse lugar interno que, às vezes, aquilo que nós vivemos está bastante distante daquilo que é. Aquilo que eu estou mostrando por fora, às vezes, fica discrepante. Aí, muitas vezes, nessas situações, esse sentimento de vazio, de solidão, de depressão, ou de uma ansiedade, ou de qualquer sintoma que pode aparecer, eles são sentimentos amigos. Por mais que eles sejam desagradáveis, são amigos. Porque eles nos convidam a olhar assim, onde que eu estou me perdendo? Para onde que eu estou conduzindo a minha vida que eu estou me sentindo tão mal assim? Esses sentimentos, quando eles aparecem, eu costumo compará-los a uma febre. A febre, ela não é uma doença, mas ela indica. Tem uma infecção aqui, tá? Tem alguma coisa de errado acontecendo no seu corpo. A febre, ela te indica, ela te fala, olha pra cá, que tem algo que não está legal aqui nesse funcionamento. Esses sintomas, eles também são avisos. Eles também são alarmes. E o vazio é um desses sintomas. Então, pra quem sente isso, pra quem em algum momento está sentindo essa dificuldade de ficar só, de ficar em casa, de ficar às vezes sem tantas atividades ou tantos contatos, olha pra esse vazio porque, na verdade, não é um sentimento. Esses dias a gente fez esse estudo no Paulo Estevam, né? As pessoas perguntam, como que eu me livro desse vazio? Não, não é algo que a gente se livra. Faz parte dos sentimentos humanos sentir esse vazio, às vezes. Eu vou olhar pro meu vazio e vou perguntar pra mim o que que tá acontecendo comigo que eu tô tão desconectado de mim. O que que aconteceu comigo que eu perdi um endereço daqui de casa. E aí eu tô habitando em outros lugares que nem sou eu. Isso é um mergulho que a gente vai precisar fazer. E quando a gente faz isso, a gente aprofunda. aí a gente vai ter uma rotina, um dia a dia, um jeito de viver que tá mais afinado, que tá mais em consonância com a nossa própria essência, que tá mais em sintonia com aquilo que nós realmente somos. Mas pra isso, nós vamos precisar investir nessas perguntas. E isso que vai preencher o nosso vazio não são pessoas, não são coisas, não é ocupar o nosso tempo todo fazendo coisas externas. Mas é se habituar a essa visita do lado de dentro. A ser essa companhia pra si mesmo, aprender a ser amigo de você e a gostar de você. Porque às vezes a gente tá rodeado de amigos. E aí eu não sei ser amigo de mim. Eu posso ter muitos amigos, eu posso ter uma rede social lotada de gente. Se eu não conseguir ser essa companhia pra mim mesmo, tem momentos graves da nossa vida que por mais que tenha gente perto, quem já perdeu, teve uma perda grave, sabe disso. Por mais que tenha gente perto, é você com você que sabe o que você tá vivendo. Quem passou por grandes crises sabe isso. Tem um apoio, tem a espiritualidade, tem um tanto de gente nos apoiando. Mas é um desafio, é um drama que você passa no seu íntimo. Se eu não souber ser o suporte pra mim mesmo, se eu não souber estar conectado comigo, isso vai me deixar muito esvaziado. Então é um caminho que nós vamos precisar aprender a fazer. E é o convite pra nós na noite de hoje, pra que a gente reserve um tempo pra essa visita interna, pra esse se olhar, pra esse se perguntar. E assim, aí o que fazer é uma outra etapa. O que fazer com isso já é uma outra fase. Mas nem o básico nós fazemos ainda, que é esse parar pra se olhar. O que fazer com os sentimentos que emergem, o que eu faço com a minha vida agora, isso já é uma outra fase. Mas a primeira é o reconhecimento de si mesmo. É o reconhecimento do que eu tô sentindo. aí eu vou descobrir outras aspirações. Aí eu vou descobrir outros objetivos, outras metas, que não são só pra essa vida aqui. Eu vou me afinar com outros objetivos maiores, que tem a ver com as conquistas do meu espírito, que é o que eu vou carregar daqui. Então, que nós possamos sentir no coração esse chamamento, essa motivação para se conectar consigo mesmo, pra ter esse momento de pausa e conexão consigo, diante de tantas as demandas que o externo nos traz, que a gente possa achar na nossa rotina brechas pra fazer isso. Se não achar, inventa uma brecha, inventa uma pausa, um minuto que seja, pra fazer esse momento consigo mesmo. Isso vai nos trazer uma possibilidade de ficar mais preenchido por dentro. porque nós vamos nos conectar com aquilo que realmente importa, com a nossa essência, com Deus em nós. Esses caminhos são bastante desafiantes. Essas perguntas, às vezes, são difíceis de fazer e nós somos muito convidados às distrações. Quantas coisas nos distraem, quantas coisas nos chamam, quantas demandas de outras pessoas, de trabalho, da rotina, da vida externa nos chamam, mas nós sempre precisamos trazer a nossa energia, a nossa força de vontade para perceber a si mesmo. Nós não podemos nos abandonar, porque Deus não nos abandona, mas às vezes nós nos abandonamos. Por isso nós não aproveitamos muitas das bênçãos que estão disponíveis pra nós. Então, essa é a causa que é apontada por Joana de Ângeles, é porque muitos de nós ficamos perdidos e meio esvaziados em meio a tudo isso, porque estão perdidos de si mesmos, porque estamos perdidos de nós. E quem vai achar o endereço de volta pro próprio lar, que é esse lar interno, isso só cabe a nós. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode nos proporcionar felicidade, essa felicidade que vem do contato íntimo. Isso é algo que nós escolhemos, que nós vibramos, que nós agimos para fazer isso. Então, eu desejo a todos que a nossa vida possa estar mais cheia dessa nossa essência, de coisas que são essenciais. E que nós possamos nos ocupar mais daquilo que permanece, daquilo que é perene. E cuidar, sim, das necessidades transitórias do corpo e da vida material. Mas não gastar todo o nosso tempo com isso. Não gastar todo o nosso tempo querendo mudar o outro, pois nós só podemos transformar a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe nesse caminho. É esse o meu recado pra noite de hoje. E eu espero que possa ter contribuído com todos. Muito agradeço a vocês. estamos aqui exultantes com as suas palavras que nos elevaram a píncaro de glória aqui, tenha certeza. Alisson, nós temos uma irmã aqui, eu vou até tentar fixar o comentário dela. Adriana Sardinha. Ela está pedindo se há a possibilidade de você repetir as perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Sim, sim, ótimo, ótimo. São perguntas, se você quiser, Adriana, depois consultar no livro dos espíritos, na questão 919, as perguntas seriam no sentido assim, tudo bem, como eu agi no dia de hoje? O que eu fiz no dia de hoje? Se observar primeiro, exatamente, nesse sentido de o que eu fiz, como eu agi e com quem eu agi assim? Então, são perguntas que cada dia vai nos trazer uma resposta, né? Porque às vezes vai ser com o meu filho, às vezes vai ser com a minha esposa, às vezes vai ser com a minha mãe, com o meu pai, com a pessoa que eu encontrei na rua, mas é o que eu fiz, como eu fiz, com quem eu fiz. Mas a pergunta principal que vem depois disso é, o que me motivou a agir assim? Porque às vezes nós podemos entender, tá, eu fui, eu agi com prepotência, eu agi com autoritarismo, eu agi com arrogância, com orgulho, tudo bem, eu agi com grosseria, eu falei, às vezes maltratei o outro, mas o qual é a motivação? O que que tem dentro de mim, que sentimento que tem dentro de mim, que me levou a agir assim? E quando a gente se faz essa pergunta, a gente tira a responsabilidade do outro, porque às vezes a tendência é olhar assim, ah, mas eu agi desse jeito, mas porque a outra pessoa me cutucou, ah, porque a outra pessoa fez assim comigo, ah, mas porque o outro é muito difícil. é, nesse sentido do autodescobrimento, é um, é a pergunta, é pra você mesmo. Tudo bem que a outra pessoa tem as questões dela, os defeitos dela, mas e você? Que a leitura, como cada um de nós faz do outro, ela parte de nós. É o jeito que cada um reage e tem a ver com as nossas tendências, com as nossas imperfeições e com o nosso egoísmo. Então, resumindo, é, o que eu fiz no dia de hoje? E o que me motivou a agir assim? Acho que eu poderia resumir dessa forma. Espero que tenha ajudado. Alisson, e por favor, aqui uma profilaxia, uma forma de identificar um comportamento, um padrão comportamental não tão saudável. Como você colocou, talvez há alguns, algumas questões de verniz social que nós fomos adestrados desde a infância a adotado. Desde a primeira infância. E quando esse verniz nos faz esquecer quem nós somos, e nós passamos a enganar a nós mesmos nas respostas dessas perguntas que devemos fazer diariamente. Que caminho adotar? Sim. Eu diria, e eu não vou usar uma resposta minha, eu vou usar a própria resposta do Santo Agostinho nessa questão, que a profilaxia que ele nos traz lá, é que quando a gente se for fazer essas perguntas, ele nos traz a seguinte orientação, da gente fazer uma prece e pedir a ajuda de Deus, pedir a ajuda dos bons espíritos, para nos trazer clareza nessas questões. E depois de fazer essa prece, de se fazer nessas perguntas, a gente ser bem honesto com a gente mesmo. Se alguém agisse assim comigo, como eu iria me sentir? Se fosse eu que estivesse recebendo uma palavra, uma atitude desse jeito, como que ia ser para mim? E a gente poder ser bem honesto, sem colocar tantas justificativas. Porque muitas vezes, como você está dizendo, o nosso próprio eu se esquiva de olhar para as suas verdades, de se olhar com honestidade. Mas, na verdade, quanto mais honesto a gente pode ser com a gente mesmo, e sem ficar fazendo tantas médias no sentido de passar muita mão na nossa cabeça, eu diria assim, sem avisar muito. Mas sendo bem honesto, sendo bem verdadeiro. Porque não é ninguém te acusando. Não é uma coisa que você vai ter que mudar de hoje para amanhã, porque você percebeu hoje. Não, nós ainda vamos errar muitas vezes. O processo aqui é uma escola. Em escola, a gente não fica acertando. É um processo de aprendizado. A gente acerta e erra, e erra de novo, e erra de novo. Mas, de tanto perceber aquilo, eu vou modificando aquilo dentro de mim, à medida que eu vou reconhecendo. Então, eu diria assim, que não tenhamos medo de ser honestos conosco mesmos, porque não é algo que alguém vai estar apontando o dedo na nossa cara, dizendo para que a gente mude rápido. Não é isso. É algo que você está se percebendo. Você está olhando, nossa, eu agi mal com o outro. Como eu posso reparar isso? Nossa, olha a forma como eu me conduzi ali naquela situação. Esse aqui não está legal. Nossa, e aí eu vou perceber, como diz o Santo Agostinho, os lucros e as perdas, né? Vou fazer um balanço aqui comigo. Nossa, hoje, no dia de hoje, eu fiquei mais no vermelho. Nossa, hoje eu fiz tais coisas que foram bacanas. Mas eu poder olhar com essa honestidade para mim, eu vou perceber com clareza dentro de mim o que eu preciso mudar. E isso não é algo que alguém vai nos dizer. Não é um livro que vai nos dizer. O livro da nossa alma, que nós vamos precisar aprender a ler. Que às vezes está numa linguagem toda ainda, que a gente não entende muito. Mas a gente vai precisar estudar esse livro. Estudar essas mensagens. Entender, ah, e é isso aqui que eu preciso mexer em mim. E aí, a gente não precisa fazer sozinha mudança. A gente pode pedir ajuda. Tem um espírito que foi designado para nos ajudar, que conhece-nos antes dessa encarnação, que é o nosso anjo guardião. Ele sabe dos nossos desafios. Então, se nós pedimos a ajuda, nós teremos. Pedir e obtereis, nós teremos. Se a gente se voltar para Deus com essa disposição, a gente vai ter alguma luz, alguma clareza daquilo que a gente precisa fazer. E a doutrina espírita tem inúmeras obras que nos clareiam nesse sentido de uma conduta mais afinada com os preceitos do Cristo. Nós já agimos dessa forma todo o tempo, 24 horas? Ainda não. Ainda não. Mas se a gente puder aumentar os minutos e as horas, que a gente age mais conectado, nossa, ótimo, ótimo. Mas o nosso ego ainda nos faz distanciar disso. Ele faz que a gente fique menos afinado com essas coisas que a gente acredita serem boas, mas que a gente ainda não vive por inteiro. Então, o processo de viver isso, a profilaxia, eu acho que ela está na honestidade consigo. E ela está também na fé, nessa confiança de que tem algo maior que me colabora comigo para que eu faça a transformação. Então, eu acho que é isso. Bacana, a honestidade como um código que desvenda os maiores escaninhos do nosso espírito, que abre essas portas aí para o conhecimento. Acho que é uma honestidade, eu vejo muitas pessoas colocando aqui alguns sentimentos, enquanto você nos trazia essas belas palavras, é reconhecer o que está sentindo naquele dia. É o que eu sempre gosto de dizer, não é todo dia que a gente está bom, não é todo dia que a gente está alegre. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando conversa conosco do texto melancolir que você trouxe aqui, algumas passagens, ele vai nos dizer, olha, nós vamos ter altos e baixos. Claro, quando o baixo permanece, precisamos buscar ajuda profissional. Mas nós vamos ter esse alto e baixo, vamos precisar reconhecer quais são os nossos sentimentos, as nossas emoções. E, Alisson, interessante, né? Antes de ontem mesmo, um amigo virava para mim e falava o seguinte, mas você consegue praticar isso tudo que você possa? Eu falei, meu Deus do céu, de forma alguma. De forma alguma. Eu falei isso para ele, olha, amigo, se eu praticasse, sinceramente, só em tarefa missionária divina aqui. Nós não conseguimos, mas nós almejamos, é um ponto fundamental. E você nos coloca a busca pelos nossos conselheiros, hoje à noite mesmo, eu estava com uma situação um pouco complicada na minha mente. Fiz uma prece, fui dormir, me encontrei, assim, com um dos orientadores e ele virou para mim e falou assim, meu amigo, mas está fácil, é só você não fazer o que você está fazendo. Então, essa busca constante desses conselhos, dessas dicas, é muito fundamental. Alisson, se puder, pode, por favor, continue. Eu quero só fechar com uma coisa que você falou e eu lembrei do que a Joana de Angelis nos aponta de ter uma consciência idealista. Porque o ideal do que nós temos a partir do Evangelho do Cristo nos aponta uma direção. Existe um ideal, existe algo que eu estou mirando enquanto algo que eu quero atingir. Significa que eu faça isso o dia todo? Significa que eu já viva isso na integridade? Ainda não. Mas ter algo com que eu tenho como objetivo, como meta para o meu espírito, isso nos traz um alento, isso nos dá um norte, isso não nos deixa ficar perdidos. Qual é o alvo? O Evangelho? Qual é a vivência dele? Qual é o modelo? O Cristo? Se eu tenho isso claro para mim, eu vou viver todas as minhas oscilações, eu vou ter dias bons, vou ter dias mais difíceis, mas eu não me perco nesse mar de emoções. Eu vou ter algo onde eu me seguro, algo onde eu me oriento. E eu acho que isso nos traz paz para o coração. Ainda vivendo todos os desafios que é estar encarnado. Isso é um grande alento para o nosso espírito. Maravilha. Na introdução do livro Empatia Todo Dia, que é um prefácio do Rossandro Klinger, ele fala, a gente tenta se eximir falando, ah, isso é uma utopia, como algo inatingível. E aí a gente parte para a distopia, que é o que nada vai dar certo. Nós temos que ter metas e temos que buscar essas metas, por isso que Jesus é nosso modelo e guia. Ah, Alisson, se pudéssemos, nós ficaríamos aqui a noite inteira conversando, porém, o relógio nos aponta apenas quatro minutos. Dê, por favor, no WhatsApp, coloque aqui uma disponibilidade que você tem em julho para estar conosco novamente e deixe aqui últimas palavras para os nossos irmãos que a noite foi agradabilíssima. Ótimo, perfeito. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Em julho a gente retorna para trazer mais reflexões. E sempre o que eu quero relembrar é que nós aproveitemos a oportunidade agora. É um convite, é uma oportunidade. Todo esse momento difícil e desafiante que nós vivemos de silenciar, de se voltar para dentro e de se conectar consigo. Que nós aproveitemos as oportunidades, os presentes que a vida nos dá, os presentes que estão ocultos nessas situações às vezes desafiantes, né? São situações às vezes tempestuosas e difíceis, mas nós podemos extrair algo de bom ali. Então que a gente possa olhar também nesse sentido de o que eu posso extrair de bom aqui e não deixar de buscar essa sua conexão com a sua essência, com essas camadas mais profundas do ser. Pois isso vai trazer força, isso vai trazer energia, isso vai trazer uma estabilidade maior, um equilíbrio maior para viver, para lidar com as questões da nossa vida e sempre tendo esse alvo maior, que é esse nosso ideal, que é de amar de uma forma mais consciente, se a gente tiver tendo em vista esse alvo do amor, de viver mais amorosamente conosco mesmo e com os outros, a gente vai ser pessoas melhores de se conviver e vai tornar o nosso meio, o nosso mundo, um lugar melhor de se viver. Então, nós torcemos, nós acreditamos e confiamos que isso pode se tornar, se cada um começa a fazer o trabalho aqui consigo mesmo. É o primeiro e mais básico trabalho a gente fazer, o trabalho de tornar nós mesmos um lugar mais harmônico de se viver. Então, que Jesus nos abençoe nesse caminho, de encontrar de volta o endereço de nós mesmos. Amém! O Instagram de todos os nossos convidados fica disponível aqui em cima, tá vendo o meu dedinho? Ele fica disponível aqui em cima e a live, ela vai ficar salva aqui no ITV e nós levaremos para o nosso canal do YouTube Espiritismo 24 Horas. Muita paz, muita luz no seu coração, Alisson, continue inspirado por Jesus e um abraço a todos que nos acompanharam. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Meu Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.